Olha aí, gente, que o inferno da chuva tá fazendo meus cachorros, tá matando meus cachorros tudo. Olha aqui o talentino, gordo, bonito. Olha aí o que que tá acontecendo, ó. Ó, resfriou. Ele vai morrer. E aí, ó, não tá aguentando nem andar mais. A chuva já matou um, vai matar outro. A chuva tá matando os meus cachorros tudo, tá, gente? Ele fica aqui fora da chuva, tá? Não é que ele molha, não. É a chuva. Tá fazendo isso daí, tá matando meus cachorros. Vou pegar ele e tratar aí, ó. Ele já não aguenta nem andar. Tá aqui. O mesmo problema que o outro morreu ali, ó. Ó. Ali, ó. Eu vou medicar ele, vou embrulhar ele. Mas o outro morreu, eu não consegui salvar, não. Tão todos dando o mesmo problema, tá? A chuva, o tempo, o tempo muito grande de chuva. Tá matando os meus cachorros, gente. Ai, que tristeza. Eu tô lentinho, não. O outro não deu tempo. Esse daqui eu já vou colocar no sono, nós vamos salvar ele, se Deus quiser. Eu não tinha nem visto que ele tava doente. É porque eu escutei agora esse barulho. Ele tá sempre aqui, né? Vocês podem ver em várias fotos que ele tá sempre sentado nesse banco aqui, ó. Gordo, bonito tava, olha. Em dois dias já perdeu o peso. Situação. Aquele lá, ó. Tá lá dentro da casinha lá. Ele não molha. Também não come há vários dias. Aí, ó. Não tá aguentando nem ficar em pé. Mamãe já vai aprontar tudo lá, filho. Nós vamos esquentar ele e ver se salva. Ó, essa bateção aqui, ó. Geralmente não salva o cachorro contar com isso, tá, gente? A chuva tá matando os meus cachorros todos. Jesus do céu, o que eu vou fazer?